Cristian Mascarenhas, delegado Edivan Botelho, delegado Josemar de Saúl Zé Brito. Estes são os nomes dos delegados que passam a fazer parte da lista que será enviada ao governador eleito Wellington Dias para a escolha do futuro delegado geral. Foi um processo que foi muito bem acolhido pela categoria, vale salientar de 147 delegados, 117 participaram efetivamente do pleito, sendo 100 presenciais, 15 à distância, 2 infelizmente não pudemos computar o voto que foi postado, mas não chegou no momento correto, mas o que demonstra que no universo de 147, 117 se fizeram presente. Oito delegados concorreram nesta eleição inédita, organizada pelo sindicato da categoria. Porém, o deputado federal eleito, capitão Fábio Abreu, que assume em janeiro a Secretaria de Segurança, já anunciou o nome do próximo delegado geral, R. Edel Batista. A presidente do sindicato prefere não polemizar. Ela defendeu o diálogo e não questionou a indicação. Eu diria que eu acho ainda prematuro, uma vez que ainda nem chegou em mãos a lista para o governador, uma vez que já era de conhecimento público e notório que a eleição iria ocorrer, eu acho que poderia ter esperado um pouco mais. Se a proposta do sindicato será aceita ou não, isso fica para depois. Mas para o futuro, a ideia é ter esta lista tríplice, regulamentada em lei. A gente acredita sim que uma hora se transforma em lei.